Na história da Fórmula 1, há carros que se destacam não apenas pela sua engenharia excepcional, mas também pelos feitos extraordinários que alcançaram nas pistas. O Brom BGP-001, modelo do carro da Brom GP na temporada de 2009, é um desses ícones que ficou gravado na memória dos fãs e entusiastas. Do esporte a motor, o Brom BPP-1, o carro que definiu a temporada de 2009 na Fórmula 1. O surgimento da Brom GP, uma história de superação. A temporada de 2009 marcou o início de uma nova era na Fórmula 1, com a estreia da equipe Brom GP. Surgindo das cinzas da Honda Racing, a Brom GP enfrentou desafios financeiros e a incerteza do futuro. Contudo, o BGP-1, projetado por Ross Brom e sua equipe, revelou-se uma obra-prima de engenharia e aerodinâmica. Desempenho excepcional, dominando as pistas. O BGP-1 entrou nas pistas com um desempenho extraordinário desde o início da temporada. Pilotado pelos experientes Rubens Barrichello e Jensen Batta, o carro rapidamente se destacou, conquistando vitórias nas primeiras corridas. A aerodinâmica eficiente e a adaptabilidade às diferentes condições de pista foram características que garantiram o sucesso contínuo do BGP-1 ao longo do campeonato. Duelo épico, Barry Callow vs. Batta, a temporada de 2009, testemunhou um duelo épico entre os dois pilotos da Brom GP, Rubens Barrichello e Jensen Batta. Corrida após corrida, os dois competiam em um espetáculo de habilidade, estratégia e determinação. O BGP-1 provou ser um carro capaz de se adaptar ao estilo de pilotagem de ambos, mantendo-se na vanguarda das competições. Legado duradouro, campeões mundiais de construtores e pilotos. No final da temporada, a Brom GP alcançou um feito incrível. Não apenas conquistou o título de campeões mundiais de construtores, mas Jensen Batta levou para casa o título de campeão mundial de pilotos. O BGP-1 escreveu seu nome nos anais da Fórmula 1 como um carro que não só venceu, mas dominou. A competição, inovações e influências. O impacto do BGP-1 na Fórmula 1. O sucesso da Brom GP e do BGP-1 não se limitou à temporada de 2009. Sua influência pode ser vista em muitos aspectos da Fórmula 1 moderna, desde técnicas de projeto até estratégias de corrida. A equipe e seu carro lendário deixaram um legado duradouro, que continua a inspirar equipes e pilotos no cenário atual da F1. Uma era memorável na Fórmula 1. O Brom GP-1 não é apenas um carro de corrida, é um símbolo de resiliência, inovação e vitória contra todas as probabilidades. A temporada de 2009 é lembrada como uma das mais emocionantes e imprevisíveis da história da Fórmula 1, e o BGP-1 desempenhou um papel central nesse capítulo memorável. Este carro não apenas conquistou títulos, mas também conquistou o coração dos fãs, tornando-se uma lenda, que continuará a ecoar nas conversas sobre automobilismo por muitos anos.